Bem pessoal, quais remédios você não pode tomar se você tiver dengue, né? E eu vou explicar pra vocês o porquê disso, né? E também não é uma situação desesperadora, que muita gente confunde, né? O que que acontece? O grande problema da dengue não é a dengue clássica, né? O que a gente tem visto, né? 600 mil casos aqui no Brasil. É justamente a dengue hemorrágica. Mas claro, se você começa, né? Com a dor de cabeça forte, dor nos fundos dos olhos, dor nas articulações, dor muscular, né? Prostração, uma febre alta, né? Você tá passando mal, você quer um remédio pra melhorar isso. E na grande maioria das vezes, a dengue clássica, as medidas basicamente vão ser suportivas. Remédio, hidratação, observar em casa, né? Normalmente, ali em poucos dias, você vai melhorar, né? Só que existe uma minoria desses pacientes que tem, começam dessa mesma forma parecida, que desenvolvem a dengue hemorrágica. Eu tô explicando só pra vocês entenderem a lógica de não usar alguns remédios, né? Essas pessoas, os remédios em especial, né? O AS, né? Que a gente sabe que o AS, muita gente ainda utiliza pra dor. Não é tão comum, mas as pessoas mais antigas acabam gostando do AS pra dor. E, não tá errado, ele é usado também como analgésico, né? Mas ele afina o que o pessoal fala popularmente, o sangue, né? Então, predispõe a hemorragia. Se a pessoa tá com dengue hemorrágica, piora. Os anti-inflamatórios, aí inclui até ibuprofeno, né? De clofenaco, de sol. Pode ter uma playlist só aqui de medicações, em especial, os anti-inflamatórios. Se tiver dúvida, quais são os anti-inflamatórios, né? Tomar. Os corticórdios também não são tão legais da gente utilizar. Ou seja, por isso que a gente fala. Se você tá com dengue, não tome esses remédios. Não significa, se você tiver dengue clássica, que isso vai te prejudicar muito. Mas, como a gente sabe que em orientação em saúde, a gente tem que ser muito incisivo. Porque a pessoa não vai saber se ela tá com dengue hemorrágica ou não. A gente já fala, não use nesses casos. Julio, então o que é que eu vou usar? Os remédios clássicos mais simples, paracetamol e adipirona. Essas duas medicações, né? Adipirona é muito utilizada aqui no Brasil, né? Um remédio seguro, eficaz, né? Que não dá nenhum tipo de problema. Se você tem até que tenha dengue hemorrágica, a gente prescreve. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom? A lógica é basicamente essa. Por que eu tô explicando isso? Porque às vezes vem gente aqui no canal desesperado. Ah, eu não sabia que era dengue e tomei um anti-inflamatório. Eu vou morrer, eu vou ter dengue hemorrágica por isso? Não, não vai. Grande maioria das vezes isso não vai te causar nenhum problema maior. Mas evite tomar. Você tomou uma vez, não se preocupe tanto com isso. Observe, se não tem algum sangramento, procura. O médico hemorragia, se ficar mais grave, né? Mas na maioria das vezes, né? Não vai ser, vai ser a dengue clássica, não vai te prejudicar muito. Mas fique atento a isso. Começou sintoma hoje em dia no Brasil? Febre, dor, não arrisca. Já dá os remédios de pirona, o paracetamol que você. Se for dengue, se for covid, quer que seja, você tá bem tratado, sem nenhuma consequência mais, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu sei que esse tema a gente vai ouvir falar muito nas próximas semanas que é dengue. Abra...